Olá a todos, nesse vídeo criamos um rápido tutorial para ajudar no preenchimento da autoavaliação socioemocional. Para isso você vai colocar no seu navegador de internet, tanto no computador ou celular, o endereço eletrônico sede.educacal.sp.gov.br. Lembrando que os dados consumidos por esse aplicativo são cedidos de forma gratuita pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Assim que entrar, você vai usar o seu login e a sua senha. O seu login é o número do seu RA. Se você não souber, entre em contato com a sua escola que eles vão te informar. Em relação à senha, se for a primeira vez que você acessa, a sua senha será a data do seu nascimento. Então, você vai procurar a aba Aluno. Vai aparecer Autoavaliação Socioemocionais. Você vai clicar nessa aba. Depois disso, clique em Preencher Autoavaliação. Em seguida, será aberta uma caixa de diálogo com as instruções. Você deverá ler as instruções e clicar em Avançar para iniciar a autoavaliação. Lembrando que essas instruções são bem parecidas com aquelas que estão no currículo em ação. Temos aí o exemplo de escovar os dentes, onde você vai observar os degraus, como por exemplo, eu nunca escovo meus dentes no primeiro degrau. Ou no degrau 2, eu escovo meus dentes uma vez ao dia. No degrau 3, eu escovo meus dentes duas vezes ao dia. E no degrau 4, eu escovo meus dentes e uso fio dental pelo menos duas vezes ao dia. Se você não está em nenhum desses degraus, você pode colocar os degraus intermediários. Agora, na aplicação mesmo, esse preenchimento deverá ser feito no campo da aplicação 1. Você vai preencher de acordo com o bimestre em que estamos. No caso deste exemplo, você vai preencher o primeiro bimestre. Repare que é muito parecido com o que você tinha no seu caderno do currículo em ação. Você vai marcar o degrau em que você está, de acordo com a competência. No passo 5, selecione apenas um degrau por competência. Em seguida, clique em avançar, no plugue azul no canto inferior direito da tela, para seguir com a autoavaliação. Por fim, aqui no passo 6, temos a evidência. Justifique por que se avaliou nesse degrau. Você tem a seguinte pergunta. Por que você se avaliou nesse degrau? Explique melhor e dê exemplos. Esse é um exercício de autoconhecimento e reflexão. Na última caixa de diálogo, selecione uma ou duas competências para acompanhar o desenvolvimento mais de perto. Isso poderá ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Não se esqueça que é obrigatório explicar e dar exemplos de pelo menos duas questões para concluir a autoavaliação. Finalmente, você vai justificar a sua resposta e escolher as competências. Após a escolha de uma ou duas competências, justifique suas escolhas e, em seguida, clique no botão finalizar. Aparecerá um aviso perguntando se você realmente deseja finalizar o questionário. Ao clicar em sim, o questionário será respondido e enviado com sucesso. Caso deseje analisar suas respostas ou continuar depois, basta clicar em não. Assim será possível retornar a todas as questões. Agora é a sua vez. Acesse o sistema da forma apresentada e preencha a sua autoavaliação. O preenchimento da autoavaliação emocional deverá acontecer até o dia 21 de abril. Um grande abraço e até breve.